Inevitavelmente, todo console tem sua vida útil É, eu digo em todos os aspectos, como a jogabilidade, processamento e tudo mais No vídeo do SEGA CD, você notou como a SEGA tentou evitar o fim do Mega Drive Lançando periféricos como o SEGA CD, o SEGA 32X e tal É, praticamente tudo uma pilha de bosta E bem, com as novas tecnologias cada vez mais perto, como a de CD e tudo mais As empresas tinham que dar seus pulos, pra manter os consoles vivos Assim como a SEGA fez com o Mega Drive, a Nintendo fez com o Super Nintendo Só que a Nintendo foi mais esperta Pra não obrigar o jogador a comprar uns trecos bizarro pra encaixar no Super Nintendo como aconteceu com o Mega A Nintendo investiu em tecnologias que iam dentro das fitas, dentro dos cartuchos É, estamos falando de... Chips! Mas o que é que esses chips proporcionam ao desempenho do Super Nintendo, afinal? E quais os games que foram feitos usando eles? Lembrando que aqui, eu vou citar apenas alguns E eu não vou entrar em detalhes técnicos de hardware e tal, ok? Então, tragam os chips! Começando pelo Super FX ou Super FX Nesse tempo em que o tal do Super Nintendo CD-ROM foi adiado milhões de vezes Que aliás, nunca saiu Foi investido nessa tecnologia E como 3D e polígonos estavam em alta na época O chip cuidava disso De processamento de polígonos, mapeamento de texturas e tal O exemplo mais famoso que usou esse chip Foi o Star Fox É, essa preciosidade E também outro bom exemplo é o tal do Vortex E depois do projeto do tal CD-ROM ter acabado É, realmente a Nintendo deu um chute na bunda desse projeto Surgiu o Super FX 2 E com isso, alguns ótimos games surgiram Como por exemplo, o port do Doom pro Super Nintendo Tem também o Stunt Race FX E alguns outros Mas o exemplo mais famoso, sem dúvidas É o Super Mario World 2 E o Ash's Island É surpreendente É surpreendente Eu fico sem palavras quando vejo isso Olha a arte O design é sensacional Esse aí é o chip CX4 Ele usa uma tecnologia Para criar efeitos loucos de semi-transparência Como o Névoa e tal E também efeitos 3D Foi usado no Mega Man X2 e no Mega Man X3 Aliás, no menu desses games Tem uma espécie de tela de teste Que usa esse chip DSP 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 Digital Sino Processor Projeta gráficos avançados em 3D Utilizando a tecnologia Mode 7 Um ótimo exemplo que usa isso É o Mario Kart Com toda a sua rotação 3D e tudo mais Mais um bom exemplo é o tal do Balls Tô zoando Ele usou, mas o jogo é uma merda E com todo esse desenvolvimento Com o tempo chegou o DSP-4 Que trabalhava em conjunto com o processador do Super Nintendo Que é usado em Top Gear 3000 Que deu um toque muito bacana ao game O chip SA-1 Digamos que ele aumentava o tamanho da capacidade do cartucho Usava os métodos loucos de compreensão de memória e tal As coisas bizarras E com essa tecnologia Aconteceu que piratear esses games que usavam isso Se tornou praticamente impossível Um bom exemplo é o Super Mario RPG Inclusive hoje em dia O Super Mario RPG É muito difícil de se encontrar E eu acredito que um dos motivos é esse Que não houve a pirataria desse game Ou se houve, foi muito pouco E mais dois exemplos de games que usam essa tecnologia O Kirby Dream Land 3 E o Dragon Ball Z Hyper Dimension E mais diversos games que aproveitaram a tecnologia De diversos chips por aí Estão passando aí na tela Realmente tem muito Não dá pra falar de todos Pois bem Citei aí Algumas tecnologias adicionais do Super Nintendo Esse vídeo realmente foi bem informativo e tal Se você gostou Você pode clicar no gostei aí embaixo E se não é inscrito Inscreva-se no canal Assim você pode acompanhar toda vez que sai vídeo novo e tudo mais Beleza? E não esqueça que seu comentário é muito importante também Comente o que você achou do vídeo Dos chips Enfim de tudo Valeu pessoal Até mais Tchau 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 Tchau